E aí, mano, hoje Alanios 2011 aqui, ó, olha aí 2011, que o Alanios tá voltando no tempo, entendeu? Na verdade, ele tá buscando a aparência que ele tinha lá em 2011, esse é o Alanios que vocês tão vendo na câmera hoje. Tá um pouco mais novo, né, gente? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios 2011, ou Alanios mais novo, pra poder falar aqui de Mortal Kombat 9, que coincidentemente, ou não, né, saiu lá em 2011 aí pra todas as plataformas que a gente conhecia naquela época, inclusive pro PC, né, mano, depois, o Competition Edition saiu pra ele também. E hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês, meus amigos, e reagir e depois comentar em cima dos X-Rays desse jogo. Vocês curtiram bastante os supermovios do Injustice 2, que foi o nosso último vídeo, e pediram muito pra gente poder trazer de Mortal Kombat também. Então hoje é dia de apresentar onde tudo começou, porque esses ataques especiais, assim, que são diversos movimentos, que levam ao resultado final e arrancam muito o HP, começou aqui, e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo e deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative o poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá aparecendo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo seguido do Alanios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar essa tela deliciosa mais uma vez, o pessoal já está até acostumado. Estamos aqui menorzinhos e essa tela deliciosa já está aparecendo. Óbvio que tem que começar com o quentinho e o geladinho. Começar bem esse negócio aqui, Alanios. É, essa luta vai ser a última. Não, não será a última não, se você estiver falando quentinho ainda não. Então é isso, sem mais delongas, bora conferir esse negócio aqui, Alanios. Começando com o escorpião, claro, tem que dar na cara do Sub-Zero sempre. Ah, que delícia. Socar uma pisada no peito. Só. Beleza, dois movimentos ali. É. Nossa, esse Sub-Zero é massa, velho. Ele congela... O que ele congela do cara ali mesmo, que eu não reparei? É estômago. É estômago, né? É. Essa cabeça doé até Nimi, mano. É, do Liu Kang. Olha aí. Eu acho foda essa bica, velho, do cara no ar, assim. Esse do Liu Kang, ele é mais de utilidade, né? Sim. Não assiste Karate, mano. Você percebe que no geral, são dois movimentos que eles fazem. Sim. Alguns tem três, mas são poucos. Esse da Síndia, por exemplo, foi três ali. Sim. O último foi o Grito, né? Ketana foi, voltou e pá. Bom, soltou. Cara, esse daqui eu não gosto dela enfiando o leque na cara dos oi, hein? Sim. Na cara dos oi, ó. Na cara dos outros. Beleza, hein, Alante? Mano, esse daí do Ermac, cara, no 10 ficou tão melhor, porque ele pisa em cima, é mais legal, né? Esse do Reptile é muito bom, cara. É bom, cara. São três movimentos, né? São de verdade, de três movimentos e, cara, olha como é legal, cara. Sim. Ele veio nos dedos no olho, mano. É, mano. Aquela quebrada. Esse é o Nightwolf, ele é legalzinho, mas... Simples, né? O arce do Johnny Cage, ai, mano. Esse é brabo, mano. Minhas nozes. Au. Esse é brabo. Ó, o da Jade, ele é muito simplão, cara. Se feito em um homem, é pior. Entendeu? É, é, é. Deitei mais... Qual aquela referência ao Mortal Kombat 2, hein? É, mano. Muito legal esse da Mirina também. Pô, o do Cyrox é foda, velho. Eu gosto dessa descida aí, mano, com o pézão no coco. Eu acho muito foda. Nossa senhora. Shoryuken! Cara, esse do Cyrox eu tinha esquecido como é que era. É, um Shoryuken depois com uma porrada atrás, assim, com um foguinho no final. O do Mave é muito foda, cara. O cara vomitando as pernas dele ali, ó. Nossa senhora. É muito legal. Ahn, aquele golpe de Jiu-Jitsu. Nossa, essa bica na cara, velho. Nossa senhora. Nossa, mano. Pé solado ali. Eu gosto do agarrão que ele dá. Essa da Sonya, ele começa batendo pra caramba, né, meu? Eu achei legal por conta disso. Sim. Eu também curto esses X-Ray que a personagem começa batendo, fazendo um combo, alguma coisa do tipo, assim, poder depois levar pro resultado final. Sim. Nossa. Olha, eu não gosto muito do Stryker, mas esse X-Ray dele é muito bom. Sim. Ele cegando o cara com a lanterna no início, que não é legal. É, começa ali com o FBI, open up, tá ligado? É. O Jax mandou o cara pra cima como se fosse um pedaço de pão. O Jax eu achei estranho, porque na hora que ele quebra os órgãos, não faz sentido, tá ligado? Esse do Keino aí é bem, bem pesadão, bem violento. Olha você aí, Alandes. Opa, eu não lembro como é que eu fazia. Aí, ó, tá vendo? É uma bosta, eu não faço nada. Você tava preguiçoso nesse dia, eu sei que você tava. Então, mano, essa finalizaçãozinha, cara... Quebrou o Feral Blow, né? O X-Ray, né, mano? É. Muda completamente a direção do negócio, cara. Eu também achei demais isso aí. Esse choquinho no final na cara do personagem ali, nossa. Esse do Barac, eu acho bem legal. Também acho. Essa quebradinha no gilveio é malandro. Esse Hulk Blade nas costas também ali, rapaz. É, né? Vou falar com o seu negócio. Olha a pedrada. Pedrada na cabeça, espadada nas costas. Essa espadada é muito boa, cara. Mas é dos movimentos, ele é mais fraco, né? Sim. É menos impacto, né? É da Scarlet. Olha o salto no olho, malandro. Furou o olho bonitinho ali, olha a Kenshi. Nossa. Essa sumidinha dele é muito da hora. Sim. O dele eu achei simplão pra caramba, mano. Assim, é legal, sabe? É, é bem simplão, mas é legal. Sim. Ele é um simples que eu gosto dele. Olha a bica na cara, malandro. Olha, o cara indo pro outro lado depois da bica é o ponto, cara. É, 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 é o, nossa, é. É cereja em cima do bolo ali. O da Shiva é muito fraquinho, cara. O mais legal é o início dele, que ela pisa no chão, o cara quica. É. O do Kenshi é legal, mano. Tipo, quebra seu pescoço aí, ó, garotão. Ó, Fredinho. Tome na cara. Nossa. Ah, eu tinha que iria ter mais. É, simplão, né, mano. Foi meio simplão. Ó, Kratos. Kratinho. É, o ruim desses Fatal Blow, mano, é que você fica com essa sensação de, tipo... Caralho. O Goro quebrou o crânio, apertando. Apertando, cara. Puta merda. Ó o Quintaro agora. Olha os murros, mano. No. No. Meu Deus, cheia a Quintaro, tá bom? Olha isso, mano. Nossa, esse do Quintaro é muito foda. O do Quintaro é muito bom. Puta merda. Ó, o Chalkanzão. Au. Garoto. Nossa senhora. Olha essa cabeçada, mano. Achei que ele ia beijar o King ali. É, o dele só tem dois movimentos, mas é muito pesado, né? Muito bom. Pois é, cara. Olha aí, Alan. Foi bem rapidinho, esses X-Rays aqui, porque realmente, né? Eu cheguei de Fatal Blow no meio do... É costume, gente. Não repara não, entendeu? Eu também chamei de Fatal Blow uma hora aqui. A gente tá tão acostumado no Mortal Kombat 11 que tem hora que saem essas pérolas, entendeu? E esses X-Rays aqui, mano, não tem como, né? Porque é como eu disse lá no início do vídeo. Foi o início de tudo. O Mortal Kombat 9 que trouxe esses movimentos especiais, assim, vamos dizer, que estão dentro da luta e são movimentos que arrancam um HP um pouco maior e gastam todas as suas barras, entendeu? O Mortal Kombat 9 começou com isso. O Injustice 1 implementou. O Mortal Kombat X trouxe os X-Rays de volta. O Injustice 2 novamente implementou aí os seus Super Moves, que foi o nosso último vídeo. E agora o Mortal Kombat 11 evoluiu novamente esse conceito, trazendo os Fatal Blows, Alan. Então, dentro desses aqui, mano, diz aí quais pra você foram mais legais, quais foram mais fraquinhos e o seu Top 3, meu amigo. Em geral, eles não são todos muito impactantes, assim. Agora que a gente já viu os outros do Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11, e são dois movimentos, né? No geral, os melhores acabam sendo aqueles que tem três movimentos. O que eu mais gosto é o do Reptile. O dedinho no olho é quebradinho no pescoço aí, mano, é muito legal. Um outro que eu não lembrava e que eu achei muito bom é o do Quintaro. Porra, o do Quintaro é muito foda mesmo. Puta, o Moquetão lá, muito bom. Vou pegar aqui um de dois movimentos. Quando eu jogava, eu gostava muito de ver o do Smoke, ele jogando o cara de cabeça no chão e depois enfiando a bica na fuça. Eu gostava muito desse. Porque, pra mim, são dois movimentos ali que você não fica com aquela sensação de que, tipo, cadê o resto? Dos fracos, eu acho o fraquinho do Liu Kang, eu acho o fraquinho do Sub-Zero. Você tá traindo o seu geladinho assim mesmo? Aí ele me traiu quando veio com essa bosta aí. Caralho, mano. Ele botou a culpa no Sub-Zero, gente, que isso? E o do Raiden, cara? O do Raiden, eu acho ele tão legal, mas aquela quebradinha no final... Só que eu não vou colocar ele na lista, não. Eu vou colocar o do Nightwolf, porque o do Nightwolf é muito simplão e você fica com aquela sensação de, cadê o resto? Então, só alguns personagens que eu esperava alguma coisa a mais ali e não entregaram nada. O do Fred Krueger, eu achei bem fraco também ali, as garras de pontapar na cara, só, sabe? Kratos me deixou com vontade de querer ver mais ali. E eu não gosto dessa sensação, porque o golpe, ele precisa ter começo, meio e fim, e a hora que ele termina, você não pode ficar com a sensação de que falta alguma coisa. Pra mim, cara, os mais fraquinhos aqui, eu concordo com muitos desses que você comentou aí, e eu ainda incluo o da Jade. Ela dá a bastãozada ali nas partes íntimas dos personagens, igual eu falei, num homem isso ali seria muito pior, e ela dá uma bastãozada depois nas costas. Eu achei também um pouco simplão, e eu concordo muito com isso que você disse, negócio do início, meio e fim, porque tem alguns X-rays aqui no Mortal Kombat 9 que eles realmente, mesmo com dois passos, você consegue ver ali início e meio e fim no último golpe. Eles conseguem transmitir essa sensação pra gente. Outros eles já não conseguem tanto assim, como é o caso do próprio Kratos, entendeu? Ele enfia as lâminas do caos no cara, depois ele dá aquele socão de tigre dele ali, acabou, mano. Por que eles não finalizaram com aquela espada do Olimpo que ele tem, entendeu? É, exatamente. Ele pula pra cima do cara e crava a espada nele ali, alguma coisa do gênero, ia ser muito mais impactante, muito mais legal. O Fred Krueger mesmo, ele é um cara que tem poderes ali que eles poderiam utilizar. A gente viu no nosso vídeo lá daquele Terror Drone, as coisas que ele consegue fazer, que eles poderiam ter incluído mais um golpe ali, realmente foi bem fraquinho também. O do Raiden, igual você comentou, mano, aquele choquinho no final, tava tão legal o início, eu acho que não tinha problema ter o choquinho no final. Mas aquele choquinho precisaria ter mais impacto, mano. Porque parece que ele tá entregando uma luz pro cara e assim, então, desculpa eu ter batido tanto em você, toma aqui minha retribuição, um choquinho de leve, entendeu? Só pra você poder cair no chão de boa e continuar a luta comigo aqui. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. Agora sobre os melhores aqui, mano, eu tenho que dizer, eu gostei muito do Quan Chi, não só pelo impacto das porradas ali que ele faz o cara fazer em si, mas por ele justamente estar controlando o oponente e ditando os movimentos dele, saca? Ele dá uma caveirinha pro cara e fala, ô, bata na sua cara aí, puf, bateu. Então, agora vira aí seu pescoço rapidão. Esse X-Ray dele é muito bom, sério, eu gostei demais, achei muito criativo, eles utilizaram os poderes dele dessa forma. O Cabal também é um que eu achei bem impactante, porque a gente vê aquelas Hulkblades dele, que são estilo gancho, né, mano? Cravando nas costas do oponente ali, rapaz, mas dá uma gastura. E eu gosto muito também, eu sei que muita gente tem nojo desse X-Ray, só que eu acho ele muito foda, que é o do Noob Saibot, por conta daquela bica na barriga lá e o cara vai e vomita, né, na perna do outro. É o Chan, cara. É a cereja do bolo que o Raider não teve. Esse X-Ray dele. Então, eu acho ele muito foda também. E eu acho que eu colocaria esses três que eu acabei de comentar aí, como o meu top 3 de melhores X-Ray do Mortal Kombat 9. Um também que eu preciso comentar, que eu gostei pra caramba, que eu sinto saudade por conta até mesmo do personagem que não apareceu até agora. É o do Rain, que ele faz os movimentos ali, ele dá aquela bica giratória dele no final e o personagem sai de um lado e entra pelo outro lado da tela ali também, sabe? É característico isso do personagem. Então, saudade, mano, do Rain. Isto dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse compilado dos X-Ray do Mortal Kombat 9. A gente viu que era muito simples para a época, mas como a gente não tinha coisa melhor, obviamente, era muito foda e continua sendo. Não deixou de ser por isso, entendeu? Porque os outros jogos aí evoluíram esse conceito depois. Então, agora a gente passa a palavra para você, querido espectador do que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses X-Rays que a gente mostrou aqui. Qual a lista de vocês de melhores e piores desse jogo. A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Estamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você for uma olhada, uma poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto